A Silvinha é a próxima, hein? Terceira rodada Silvinha De um lado, Juliana Mais conhecida como Tieta da Capoeira Como é que é Tieta? Tieta da Capoeira Tieta? Marcinha Misako É isso mesmo, Misako Sagatiba Sagatiba Fala, juiz Ó, a regra é o seguinte Já falou, ó Quem gostar o cotovelo Quem é que encostar as costas da mão da outra na mesa Pode enclinar o corpo Mas não pode usar a mão pra ajudar A mão no máximo aqui Vamos lá, hein? Um, dois, três, valendo! Valendo!